Um dos roteiros do sul de Minas, município de Visa Nova. Pessoal, vou fazer umas imagens aqui do Rio de Peixe, riozinho que está entre o município de Visa Nova e Cabo Verde, é um rio pequeno, ele está com grande volume de água devido à chuva, deu enchente aqui esses dias, a água passou em cima dessa ponte aqui, daqui lá embaixo tem uns 4 metros de pé direito, a água passou por cima aqui, calculo o volume dela, olha onde a água passou amassando tudo ali, pega muito lambari nesse rio aqui, agora nós vamos subir, vou mostrar uma cachoeira nesse rio lá em cima, e ali está um ninho de abelha, cachorra, irapuá. E aí Minas Gerais, suas serras e seus cafezais Estou aqui no alto do Cabo Verde, pessoal Todo esse verde fileirado que vocês estão vendo aí nessas encostas de serra É café, ó Isso aqui é chamado de Ouro Verde do Sul de Minas Quer ver onde está a cidade de Alfenas, ó Vou chamar no zoom aqui, quer ver? A cidade de Alfenas, ó Que lindo que é Essa serra e arraia desses cafezais Todo lado que a gente vira, escuta passarinho cantando Rio do Peixe Já no município de Botelhos Desce serpenteando para o meio da mata Passa aqui Vai embora Minas Gerais Minas Gerais As maravilhas do nosso sul de Minas Rio do Peixe Vamos ali, ó Minas Gerais Serra e Arraia Olha que coisa linda Lá em cima tem uma pedreira lá Olha lá Extração de pedra Olha a cana ali, ó Vou mostrar mais uma beleza do sul de Minas Para vocês, meus amigos Olha 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 que desligar, ó Olha a cana ali, ó Olha a cana ali Vamos lá. 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 Vamos lá.